Triste sou o meu Deus Perdido A inocência pura Reviver Regaços que de mim Carriam Parecia o meu Deus Caído em um vazio Mas Deus ouvi A Deus É a lei Quando peguei É um feliz Quente na chora Ao terça de Deus Que é pecador Ao falar Pelo perdão Que Deus te dá Su Deus Su mundo Que Deus Que Deus Que Deus Sozinho A Deus A Deus Veio Eu pedi 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 E a fórmula bonita E resiste a tentação É buscar a sua palavra Se entender o coração Eu nem mesmo tenho forças Pra tentar deixar de Deus E a fórmula é E a fórmula é Quem já chorou Ao pé e sem pé Aquele levador Ao cantar Eu compreendo Meus pedaços Teus Amém 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 Obrigado.